Salve, galera! Tudo bem? Vocês estão acostumados a ouvir falar do Chico Buarque como músico, mas hoje é a faceta dele escritor. Nós vamos falar sobre o livro Fazenda Modelo. Fique comigo até o final desse vídeo, porque literatura é com a Lenká. E vamos começar com uma foto? Olha aí, esse é o Chico Buarque em 1974, época do lançamento dessa obra, essa obra que interessa hoje para o nosso vídeo. Mas bora falar um pouco do autor? Então vamos lá. Ah, Francisco Buarque de Holanda nasceu em 1944, no Rio de Janeiro, mas em 1946 a família se muda para São Paulo. Sérgio Buarque de Holanda foi nomeado diretor do Museu do Ipiranga, lá em São Paulo. E você sabe quem é o Sérgio? Escritor, historiador, sociólogo, crítico literário. Ele foi uma figura muito importante para a cultura do nosso país, um grande intelectual. E sabem que desde pequeno, o Chico demonstrou interesse pela música, o interesse que só fez crescer. Na década de 50, a família se muda para Roma, porque o Sérgio vai ser professor na universidade de lá. E nessa época, eles recebiam a família, recebiam uma visita muito ilustre. Vinícius de Moraes, que era diplomata. E aí, ele ia lá na casa dos Buarque de Holanda, tocava violão, falava poesia. E aí, o interesse do menino por essa arte. Aí eles retornam para São Paulo, o Chico começa a compor. Aí vem o disco Chega de Saudade, gravado pelo João Gilberto, que foi assim uma explosão. O nosso compositor aí ficou encantadíssimo com esse disco. Em 63, ele ingressa na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, lá da USP. Começa a cursar, porém, ele vai adentrar cada vez mais o mundo artístico. Em 66, ele começa a ficar famoso. Faz a trilha sonora de Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. Vence também um festival da canção, da música popular brasileira, da Rede Record, com a música A Banda. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou. E desde o início do seu envolvimento aí com as artes, ele já tem embates com o regime militar. Com a censura, ele participa lá da passeata dos 100 mil, em 68. Em 69, ele se exila em Roma, fica lá até 70, depois retorna. E as brigas e as tensões com o governo, com a ditadura, continuam. Aí ele compõe aí canções muito famosas, como Apesar de Você, Vai Passar, Cálice. Dessa mesma época, é o quê? Fazenda Modelo, minha gente. Sim. Né, esse nosso livro aí, que é uma novela pecuária. Gente, novela é um gênero narrativo que tá aí entre o romance e o conto. Mas não existe esse subgênero novela pecuária. Você não pergunta pro seu amigo, ah, qual é a sua novela pecuária favorita? A Pantanal, né? Existe novela policial, novela de suspense, né? Mas não esse subgênero aí. Então ele praticamente criou, ele inventou. E estamos falando da estreia dele como escritor. Depois, nos anos 90, ele vai consolidar essa carreira. Vem Estorvo, Benjamin, Budapeste, Leite Derramado. Inclusive, em 2019, o Chico ganhou o prêmio Camões. É um prêmio muito importante pra nossa língua portuguesa pelo conjunto da obra literária dele, não musical. E agora, preparem-se para os dados técnicos do livro. É isso que você gosta, né? Você que é estudante, que é vestibulando, que é concurseiro. Gosta mesmo é de listas, tópicos. Então, como nós sabemos, a obra é de 1974. Veja que ela está bem pertinho aí dos anos de chumbo ou do milagre econômico, como também é chamado. Vai aí de 69 a 73. É o auge da ditadura militar. Estamos bem pertinho, inclusive, de 68, que é o AI-5. O Ato Inconstitucional nº 5. Gênero novela. É uma novela pecuária. São, no total, 18 capítulos. Uma narrativa aí relativamente rápida. É, em primeira pessoa, temos um narrador-personagem. O nome dele é João Adão, conhecido também como João do Patrão. Ele é chamado assim pelos colegas de trabalho dele, porque ele costuma não enfrentar o patrão, não organizar greves, não participar, nem nada disso. É empregado da CULAC, Materiais de Construção. Então, casado com a Anaía, que está grávida, e durante a narrativa, pela oitava vez, é uma gravidez complicada. Inclusive, já dando spoiler, ela não vai resistir. Ele com sua família moram no Descampado, que seria o subúrbio da Fazenda Modelo. Ele é um narrador, né, em boa parte da história, mas de vez em quando tem uma alternância. Podemos até dizer que na obra ocorre uma polifonia, que é uma mistura de vozes. Outros personagens importantes são o Juvenal, que vai se tornar o conselheiro-mó da Fazenda Modelo, o Abá, que é o macho principal, o principal reprodutor aí desse sistema, e a Aurora, que é a principal fêmea, é a que aparece mais, inclusive tem mais projeção aí na história, e ela vai ser a preferida do Abá, né, eles vão formar aí um casal. Mas, antes de continuar a falar, é bom você perceber que é uma fazenda, e todas as personagens são reses, são bois e vacas. E o livro já chega chegando. A dedicatória é a Latuxa. Gente, Latuxa é a filha do Abá com a Aurora. Então, veja que não é o Chico Buarque dedicando a obra pra esposa dele na época, que era a Marieta Severo. É um artifício aí que faz lembrar o Memórias Póstumas de Brascubas. Lembra da dedicatória ao verme? Quer dizer, a narrativa já começou aí. Depois, os agradecimentos são pra Klaus, Kapp, Kazuki, que na verdade são três ajudantes ou co-religionários do Juvenal. Todo mundo que tá em volta dele ali começa com a letra K. Inclusive, tem um que se chama Ku Klux. É uma alusão clara do Chico Buarque a esse grupo racista norte-americano surgido aí no século XIX. O prefácio entra no mesmo esquema. Ele foi feito por um tal de K. Kleber. E nós temos também uma epígrafe. A epígrafe é tirada da Bíblia. Não porás mordaça ao boi enquanto debulha. Então, veja aí que nós temos a mordaça, que quer dizer repressão. Combina muito, a gente vai ver, com a fazenda modelo. E também cita aí o boi. Essa obra, muitas vezes, faz lembrar a Revolução dos Bichos, do George Orwell. E também outras obras distópicas, como 1984, o Admirável, o Mundo Novo. O Chico Buarque disse que não. Que ele não teve aí inspiração nesses livros famosos, que falam de regimes autocráticos, impositivos. Mas nós conseguimos facilmente ver semelhanças. A fazenda, antes de se tornar modelo, não era tão repressiva. Olha só como se chama o primeiro capítulo de como era a fazenda. Segue o primeiro parágrafo dele. Quer dizer, era um lugar em que os moradores podiam viver muito conectados com a natureza e também gozavam de liberdade. Agora dá pra perceber que é um texto escrito por um músico. Porque tem muita sonoridade. Você encontra aí a assonância, a repetição de vogal, a literação, repetição de consoante, rimas. Vamos dar uma olhadinha num mapa, que já aparece no comecinho do livro. É o mapa 1. Então veja que a fazenda, ela era simples, não tinha quase nada. Tem descampado norte, descampado sul, jungla, que é a parte ali da floresta, lembra? Jungle, inclusive a sude. Depois a gente vai ter o mapa de número 2, mais pro final do livro. E a gente vai ver a transformação que foi aí na fazenda. E só vamos abrir um parênteses. Um mapa dentro do livro. Gente, é um livro bastante contemporâneo. Inclusive que dialoga com o que a gente discute hoje. Você pensa aí no Enem, na prova de linguagens. É uma mescla de muitas linguagens. E é o que o Chico Buarque já faz aí nos anos 70. Porque no livro você tem mapas, tem um diário. O que mais? Um recorte de jornal. Letra de música. Temos uma imagem ali de um boi também, que passou pela ferra. Porém, vamos agora para a transformação. Agora essa fazenda simples vai se tornar modelo. E é o nosso capítulo 2, chamado Ato. Por meio de um documento que não cabe reproduzir aqui, porque é muito extenso, insosso e repleto de vírgulas, como a maioria dos ofícios que falam assim aos tropeções, por meio de um documento desses, quase incompreensível porque redundante, truculento, ficou nomeado o Juvenal, o bom boi, conselheiro-mor da Fazenda Modelo. E é interessante que fala que a mudança veio depois de um documento todo truncado, de difícil compreensão e tal. E o próprio capítulo é assim também. O que fica um pouco irônico aí da parte do autor. E esse ato pode fazer lembrar o AI-5, né? Por que que não? Chico Buarque pode estar fazendo uma alusão. Aliás, esse livro aqui, ele pode ser uma grande alegoria do Brasil daquele tempo. A Fazenda Modelo é o Brasil, os bois e vacas são os brasileiros. Porém, não é uma obra panfletária. Então veja que a crítica não é direta. Existe toda aí uma elaboração, né? Um querer dizer que torna a narrativa não frontal e sim lateral. A partir daí, Juvenal assume a Fazenda. Acima dele só estão os invisíveis, que como o próprio nome diz, não aparecem. Eles vão aparecer raramente aqui na história. E como é que vai ser o governo do Juvenal? Primeiro que o discurso dele é vazio. É composto aí de ditados populares, frases feitas, passagens bíblicas. E a gente vai percebendo que é tudo bastante repressivo. Assim que ele assume, um dos correligionários vai ser responsável pela ferra. Aquela marcação com ferro quente que se faz no gado. Mas olha só como é o estilo da ferra na Fazenda Modelo. Por aí você já tira muita coisa. Bastante agressividade, bastante repressão, imposição, violência. Tudo isso em nome de quê? Desenvolvimento de infraestrutura, desenvolvimento econômico. A Fazenda quer se tornar rica, próspera, inclusive referência para outros lugares. Uma das maneiras que as lideranças encontram para esse desenvolvimento almejado é através de uma reprodução assistida muito bem organizada. Não é assim, sair cruzando do jeito que todo mundo queria, como era a Fazenda antes. Agora é tudo muito encaixotado. O Abá, que significa homem em Tupi-Guarani, vai ser convocado para se tornar o reprodutor mais importante da Fazenda. Ele fica num curral perto da Estância Castelã, que é a nova sede do governo, que fica no Planalto Central. Temos uma alusão clara à Brasília. E no seu espaço solitário, ele vai receber então as fêmeas escolhidas também previamente ou criteriosamente. Elas vão se encontrar com ele e aí, desses cruzamentos, vão surgir bezerros perfeitos. Bezerros, vitelinhas, como diz o livro. A fêmea mais próxima do Abá é a Aurora. A Aurora, inclusive, tem um capítulo só para ela. No livro é um capítulo formado pelo diário da Aurora. Da união do Abá com muitas fêmeas, qual é o resultado? Vamos dar uma olhada numa tabela. Olha só a mistura de linguagens interessante desse livro. Os filhotes também serão devidamente encurralados. Os machos de um lado, as fêmeas do outro. Eles são o futuro da Fazenda. É bom também a gente falar aqui que nem todos, nem jovens e nem adultos, vão aderir assim completamente a esse novo sistema. Vai haver os revoltados que serão devidamente repreendidos, até mortos, pelo governo do Juvenal. Poderíamos dizer até que no livro nós temos três categorias. Nós temos aqueles que estão do lado do governo, nós temos aqueles que são neutros, como é o caso do narrador, o João Adão, e aqueles um pouco mais contrários, né? Algumas fêmeas, alguns machos, como um tal de Ladislau, inclusive, que vai receber as devidas sanções, vai ser preso, inclusive, maltratado. Ladislau é um dos filhotes, um dos representantes do futuro da Fazenda. Outra maneira de desenvolvimento está no capítulo de número oito, chamado Ouro Branco. Vai aparecer aí um novo projeto que é o Esperma Export. Basicamente é recolher o sêmen do abá e exportar. Então isso aí é um jeito de ganhar dinheiro e também de fazer com que a Fazenda Modelo se projete pra fora, comece a ficar conhecida. É uma referência aí em desenvolvimento, tecnologia. Uma parte meio bizarra, meio grotesca do livro. Eles tentam quatro processos de extrair o ouro branco, sendo que o quarto é aquele que mais os interessa, chama eletroejaculação. Pequenos choques no abá pra que, então, ele solte o ouro branco que será devidamente coletado. Entretanto, nem todo mundo vai participar desse crescimento. Nós temos aí o povo do descampado, que é deixado de lado. Na verdade, eles instalam no descampado, que seria o subúrbio, a tela mágica. Através dessa tela, há pronunciamentos do juvenal, há informações vindas do governo. Eles só recebem de cima pra baixo. Isso aí faz lembrar bastante 1984. E a fazenda cresce? Sim. Pra mostrar a modernização, tem uma passagem bem interessante do livro, quando o juvenal leva as fêmeas, que estão meio entediadas, chateadas, com confinamento, pra dar um passeio de carro e eles passam lá pela jungla, que era o espaço, então, de floresta. Agora tem uma bela de uma rodovia. Até o livro diz que havia uma tribo, morava aí na jungla, os Aroques, que foram extintos com a construção da estrada. Há quem diga que há uma alusão aí do Chico Buarque à Transamazônica. Na ocasião da construção dessa gigantesca BR, foram prejudicados os índios Arara. Quer ver o mapa 2? Olha como é que ficou a fazenda. Veja só a quantidade de tópicos. E agora tem estádio de futebol, tem a estância Castelã, a capital, tem Juvenópolis. Daí pra frente, é só ascensão? Não, minha gente. Agora nós vamos ter queda. Então, nem tudo saiu como o planejado da noite pro dia, como diz o livro, nuvens negras sobre a cabeça do Juvenal. Pelo menos 15 vacas de primeira teriam falecido sorrateiramente no último mês, segundo estimativas levianas. O narrador está falando aí que são estimativas levianas, até porque ele não tem acesso a muitas informações ou informações 100% confiáveis, até porque nesse sistema governamental impositivo autocrático, a mídia, as informações, elas são bastante filtradas, controladas. Depois nós temos a revelação de que o lugar foi tomado por um surto de hipocondria, que na verdade é um problema psicológico. Então veja que os seres viventes desse lugar, nem todos conseguem entrar nesse esquema, começam a ficar perturbados, melancólicos, tristes, psicologicamente abalados e vão cair. O Abá também não consegue mais produzir aquele ouro branco de boa qualidade, começa a vir reclamação de fora. Eis então que nós vamos ter o surpreendente e impactante ato final, que é o último capítulo do livro, o 18º capítulo. Antes de falar sobre ele, sempre bom perguntar se já está inscrito no canal? É? Então tá bom. Se não, por favor, se inscreva, dê o like, ative o sininho, faça aquele comentário, se você gostou desse vídeo, quer dar alguma sugestão, falar qualquer coisa, o importante é interagir. Por meio de um ofício bastante complicado, o Juvenal mandou liquidar o gado restante. Ele compreendido, decretando o fim da experiência pecuária na fazenda modelo e destinando seus passos à plantação de soja. Já que o animal a gente não conseguiu domar completamente, vamos para o vegetal, um aniquilamento dos bois e vacas restantes, uma nova cultura que vai surgir na fazenda. Ah, e uma curiosidade, vocês chegaram até o final do livro, viram que tem lá as referências bibliográficas. Ali vão aparecer livros que existem de fato, mas tem o livro que é Lento e Eficaz, Extermínio da Cultura Pecuária, edições FM, Fazenda Modelo. Bom, se a fazenda é fictícia, esse livro só pode ser também. Olha que danado o Chico Buarque, a gente tem que ficar bastante atento. E a gente comentou que esse livro pode ser associado a outras obras que trazem sociedades distópicas, mas também eu acho bastante interessante comparar Fazenda Modelo com Admirável Gado Novo, do Zé Ramalho. E, ô, vida de gado. É só mais uma possibilidade para a gente ampliar a nossa visão acerca dessa novela. Então, fica aí o meu comentário, espero que vocês tenham curtido. E, vida longa ao Chico Buarque, muita arte, muito livro, muita música para esse grande nome brasileiro. Valeu, gente! Um abraço!